Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com a Plague Tale aqui no castelo que virou temporariamente o nosso lar, né? E agora temos que deixar o Hugo aqui e ir lá com a Meily pra pegar o livro e também tentar salvar o irmão dela. Acredito que vamos tentar salvar o irmão dela, mas antes disso eu vou tentar fazer alguma melhoria aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu queria isso aqui, ó, queria fazer melhoria das cordas, reduz o tempo que leva para a missa pegar e carregar a tiradeira. Então eu vou atirar um pouco mais rápido. Vamos fazer isso aqui e ver se vai sobrar recurso pra mais alguma coisa. Eu queria melhorar esses equipamentos, mas vai faltar aqui agora mais um material e não vai ter como. E aqui eu tenho também bolsa de munição. Só que se eu ficar aumentando a munição, eu vou ficar sem recurso para os outros materiais. Não sei se vai valer a pena eu aumentar isso aqui. Eu nunca faço tanta munição assim, né, pra precisar. No caso, só a pedra que eu poderia estar carregando mais. Mas eu acho que eu não vou gastar. Eu acho que eu vou fazer coisas aqui, ó. Vou fazer Ignifer, Luminosa, Inventário tá cheio. Ah! As munições é 16 total, não é 16 de cada. Não, 14 projetos de cada munição. Ué, não entendi isso aqui, então. Não tá deixando eu fazer isso aqui porque o inventário tá cheio, what? Mesmo que ele vá suportar 14 de cada munição depois da melhoria, quanto que ele suporta agora? Eu achei que era no mínimo uns 10. Mas esse aqui, ó. Esse aqui só tem um? Por que ele não deixa fazer? What? Ah, tá bom. Tá bom. Não entendi direito, mas ok. Vamos lá. Vambora. E aí, acabou o capítulo do Nosso Lar e vamos para o capítulo 9, A Sombra das Ameias. E agora nós vamos num lugar que deve estar cheio de inimigos. Vamos tomar muito cuidado. Ver se tem recursos por aqui. O que é esse grupo no pão? É os povos que estão sendo evacuados. Deixe-me pensar que os bates aqui estão exatamente. E onde há o bates, você também vai encontrar a Inquisição. Não é você o inteligente? Que ótimo. Não. A gente vai ter que ir por aqui, minha querida. Vai. Abre aí. Tá, vai. Deixa eu passar. Dá licença. Não tem nada aqui. Ai, meu Deus. Tô sozinha agora. Não. Estou solita. Estou solita. E aí, tem caminho aqui. O que eles estão fazendo? Com as itas para pegar aqui Maravilha Maravilha Que momento silencioso agora Eita, sumiu a trilha sonora Momento de tensão no castelo Vamos lá Vamos ver se eu acho o caminho Para a universidade Tem que ir na biblioteca da universidade Algo do tipo Vamos lá Putz, tá longe Ah, aquela luz ali parece luz de fogueira Certeza que a inquisição Tá tacando fogo em alguém Será que tem ratos aqui? Eita Tem que chegar mais perto aqui Se eu for ter que Não É fora capeta O cara subiu lá Ah, mas eu tô descendo aqui Tchau meu irmão Tchau jovens Pegar coisa aqui E me esconder Esconder aqui embaixo da escada Esconde aí, esconde aí, esconde aí Pega aí o negocinho Tem nada Tá vazio Ah não Tem coisa aqui sim Oxe, achei que dava vazio Tem mais coisas Aqui na frente Vou ter que tomar cuidado Pro cara não voltar Tá, 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 tá A lição de costas Pega aqui um negócio Enxofrezinho Maravilha E tem ratos aqui Muitos ratos Ah, aquele cara lá Eu vou apagar a tocha dele Não dá pra apagar a tocha Ai Como é que era pra apagar? Não era pedra Apagar o negócio Bom Não dá pra apagar o negócio Ah, mas dá pra acender Esse negócio Que eu não estava enxergando Que eu estava de olho no cara A gente vai pegar aqui Pega o gravetinho Pega o álcool Ai, ai, ai Ah, shit Sai, 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 sai Ai, não abre o negócio De... Ai, travou Travou, travou Ai, toma Joguei negócio nele Eu já perdi Meu pauzinho Não estava abrindo O negócio de trocar de... De vez em quando Não abre esse troço De trocar de... Ah, é porque Quando eu estou com o pauzinho Na mão É que não abre De trocar de munição Tá pra onde eu tenho que ir agora Acho que é pra cá Sai fora Sai fora, seus demônios Tem umas coisas de metal ali Então deve ter guardas por aqui Meu Deus do céu Olha isso Demônios Ah, é isso aqui que eu posso... Posso fazer o cara morrer Tá, meu querido Vira de lado pra lá Senão vou ter que usar um devorantes Tá, peraí O cara tá de costas Aqui tem coisa aqui Ah, eu tenho um potinho Eu tenho um potinho Eu posso fazer esse cara... Vim pra cá Ah, droga Esses ratos vão me pegar É... Ah... Não Não consigo Tem pauzinho aqui? Tá, vamos... Vamos jogar um devorantes Aí quando o cara tirar o capacete A gente... Toma Oxi Ah, beleza Os ratos foram pegar o cara E eu posso passar Opa Aí, aí, aí Aí eu passo aqui Pronto Aí sim Tá, tá certo Tinha que fazer o cara cair Aí pra eu poder... Pra eu poder passar Né? Seus ratos do demônio Tem coisa aqui Tô cheia de álcool O que a gente pode fazer aqui Pra gastar esse álcool? Inventário cheio Vamos fazer um somium Um somium Um somium Pelo álcool Será que dessa munição Aqui luminosa Eu só posso ter uma mesmo? Não, né? Eu já tinha tido mais de uma Antes, não? Ah, não lembro Não lembro Eita Eita Desmoronou alguma coisa aqui Ah, os ratos invadiram Vixi Os caras estão tentando ali Pegar as coisas pra vazar E os ratos invadiram Oi, 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 oi Olha o que eu achei aqui Opa, pauzinho Pode ser que a gente precise Então vamos levar Será que eu vou ter que passar aqui? Não, né? Meu caminho O certo é pra cá Pelas minhas contas Eu tenho que ir pra lá Tem uma galinha aqui? Ai, ai Será que se eu bater na galinha Aparece os guardas Querendo me bater Ai, meu Deus Esses guarda abusado Ai, meu Deus Tem rato aqui Eita Ai, meu Deus Está travando Está travando Tá, eu vi alguns recursos ali embaixo Eu acho Mas não vai dar pra pegar Está muito cheio de rato Aqui eu acho que dá pra sair Tá Aqui dá pra sair Ah Eu podia também ter Derrubado o cara Vamos ver se adianta Serve pra alguma coisa Eu podia ter usado isso Pra pegar os recursos ali Mas eu não vou voltar ali agora Meu Deus São crianças aqui, cara Não Que triste Caraca, moleque Olha isso Disciplina Que disciplina, meu velho O cara está ali embaixo Tem um caminho ali por dentro Daquele negócio, eu acho Beleza Fiz sessão de print aqui Ok, né Ok, ok Coisas aqui Ai, tem outra coisa Que eu estou cheia Que eu posso estar fazendo Aqui eu não posso fazer Não posso fazer Some Eu não posso fazer Isso Vou fazer Ignifer Não, isso aqui não usa Pode ser isso aqui então Aí Beleza Aí sim Da próxima vez que eu pegar Um Uma mesa de De melhoria Eu vou ter que Investir fortemente Em aumentar o inventário De munições Que agora Pelo menos agora Nesse pedaço Está dando pra dar uma acumulada De recursos Então agora eu não sei Pra onde Eu acho que eu tenho que ir Pra cá Até porque é a direção Que está a universidade Mas Tem Um Achei que podia ter coisas Pra explorar aqui Mas não vai dar pra explorar Então vambora 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 Aqui tem pedra É pedra isso aqui É pedra Aqui não dá pra passar Ok Vamos ver se a gente consegue É Debrar esses guardes Ter que distrair Os ratos Como é que a gente faz Aqui não tem nenhum graveto Nada Eu posso usar Um Uma luminosa Mas não sei Eu acho que Será que dá pra usar Uma luminosa Eita Sabe Me deixa Quero Quero só olhar O que tem aqui Ah Não vai dar pra passar aqui Eu preciso de fogo Primeiro Eu queria Atacar fogo Lá naquele negócio Lá Tá Já diminui um pouco Mas na verdade Eu trouxe eles pro lado Que eu tenho que ir Aí Ela deu a dica aqui De derrubar os corpos Olha só Como é que eu não pensei nisso Derrubar aquele corpo lá Para os ratos E Comer lá E eu posso passar Calma 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 Parte 1 Parte 1 Já foi Que tenebroso isso aqui Vi Vi Parte 1 Já foi Agora parte 2 Aqui a gente acende Isso aqui Aí o guarda ali Ai 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 A gente pode Passar aqui Ai meu Deus Ai não Os ratos Tão me coisando A luz A luz do guarda Tava me iluminando Ah meu Deus Ah o cara me viu Ah o cara me viu Sai 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 Opa Olha Sobe Sobe Eita Olha só Meu Deus do céu Olha a lança Opa Olha Era a luz do cara Que tava ali no canto Aí quando a luz do cara Saiu Os ratos me pegaram Não queria ter gastado A luminosa Mas tudo bem Vamos fazer uma luminosa Aqui então Que aí eu já venho Pego isso daqui Pego o pauzito Ah mano Sai fora Me deixa Me deixa Tchau 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 pra você Meu Deus Bilhões de corpos Mortos aqui Eca Cadê o cara Cadê o cara Vamos tentar pegar Esse aqui por trás Aí Boa Bota um sumo aí Pra ele Dá uma dormidinha Aquela dormidinha Marota Por que que tem tanto rato Aqui nesse canto Eu queria pegar uns negócios Tem negócio pra pegar aqui Não tem nada pra pegar aqui não Fui Tchau pra vocês Adios Fiquem aí com os ratos de vocês Tchau Fica aí com o Stuart Little Bora É Tava nojento Aquele lugar ali Vixe Ok Opa Olá Olá Que tal Tá quase Tá quase Tá quase Só faltam dois quarteirão Cheio de ratos e inimigos Assim ó Meio Nada a ver né Nem todo mundo da inquisição Ia conhecer a minha cara Então Eu poderia estar andando Da cidade aqui Os caras simplesmente achar Que eu era da cidade né É meio Sem sentido Eles me matarem Sempre que me enxergam Ok A inquisição Tem É Como é que é Ela Eles usam As pessoas Então eles podem ter Tipo pessoas Tipo Lucas Que eles obrigam A fazer as coisas Pra eles Também Vou pegar aqui Os recursos né Óbvio Sempre importante Ai 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 Não toca nos ratos Não toca nos ratos Aqui Bem certinho Bem certinho Bem certinho Pra não dar É Só que pro azar né Recurso aqui Vamos ver se eu consigo fazer o negócio aqui agora Aí Consigo fazer a bolsa de munição Então tá Vamos ver se melhora a situação Gastei todo meu álcool Mas eu tenho coisas fabricadas Então espero que dure Eu tenho o ignifer Só não tenho o somio Mas o somio Ah sobrou um pouco de álcool Aqui ainda Vou fazer um somio Pelo menos Pra emergência E também tem o do devorantes Tenho bastante Feito Tá ótimo Tem mais um negócio aqui Opa Não Quero pegar O negócio que tá aqui dentro Dá licença Aê Morre É É Desculpa amigo Mas né Tirar esses ratos daqui Pra eu poder pular Mais alguma coisa pra pegar? Não Ok E aí Ah não 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 O negócio pulou errado E me jogou pra trás Que loucura Cara E esse cara Não tá parecendo muito do bem Não Próximo Se eu puder ser tão bold Nós sabemos que vem Desses ratos Mas O que é isso? O que é isso? O que é isso? É apenas um dos efeitos De um dos efeitos De um dos efeitos De um dos efeitos Quando nós misturámos Com o sulfur Mas isso não é o que nós estamos interessados De um dos efeitos De um dos efeitos É tipo isso eu acho Olha lá Eu vou ter que Vou roubar aqueles Aqueles materiais lá do caras Olha lá Falei Preciso ver melhor Já ficou interessada No ibsanguis Só um cemitério Muito legal Muito legal Sempre me metendo Nos piores lugares possíveis Ah o O O Lucas tinha falado De rosa No caminho Da universidade Cara Eu não ouvi nada Até agora Sei lá Quando vê Tô deixando de pegar Alguma coisa importante Apesar que O que for importante Pro jogo Tem alguém ali Eles tão Coisando alguma coisa Ou é o Epsanguis Oh É alguma coisa Do ninho deles Pode criar Odores Ah ele É tipo um odor Isso aqui deve ser Uma substância Que os ratos Os próprios ratos Eles Mirem numa superfície E atire Odores Pra fazer os ratos Se moverem Tá Eu posso Eu posso voltar aqui Ah não É Eu vou ter que sair Eu vou ter que usar Pra poder sair daqui Ah não Eu tenho que Atirar pro lado Que eu quero que eles vá Né Eles vão Isso Ok É tipo um Um cheiro Que atrai eles Né Ah Tinha coisa lá Vixi Ah não Era pedra 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 Epsanguis Expande as melhorias Do equipamento De amícia E pra mil Ah Tá Eu não sabia que eu podia ver As melhorias Assim Aqui né Nesse Apertando i Tá Eu tenho essa melhoria De alquimia Aumenta a duração De efeito De odores E luminosa Instrumentos Munição E Distrai Inimigos Próximos Entendi Pra onde eu tenho que ir agora Vai Acho que não é por aqui Acho que eu tenho que voltar E possivelmente Ir pra esse lado E possivelmente Eu tenho que usar um negócio novo Ai Sai Meu Sai daqui Satanás Sai daqui Satanás Se eu consigo atrair os ratos pra lá Ok Boa Vou passar aqui Trancado Coisinhas Isso Bora Eu preciso de coisinhas Aqui Ah Tem um negócio de luz ali Eu vou ter que gastar coisa de novo Não Não Quero gastar Bagulhos Pega aqui O Paranauê Paranauêzinho Paranauê 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 Não 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 Sai 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 Da licença Tem alguma coisa pra pegar ali Não sei Vamos ver se tem coisa pra pegar aqui Não Não tem coisa pra pegar aqui Beleza Então eu só tenho que liberar o caminho Vai minha filha Caramba O bagulho empacou aqui Ok Bora então E Opa Opa Onde que eu tenho que subir Lá Tá Tem um negócio de luz aqui Opa Tem recurso aqui Acho que eu tenho que Liberar Aqui Pra passar Eu não consigo passar aqui Não consigo passar aqui Não vai ser suficiente pra passar Essa luz Onde é que eu tenho que mirar essa luz Eu acho que aqui Eu acho que ali Eu tenho coisa pra pegar Desse troço aqui Ok Vamos voltar Eu não sei se eu consigo passar embaixo Desse coisa Talvez eu tenha que usar um Desse parada novo É não ter como passar aqui Os ratos já tão Já tão me bulinando aqui Já tão me bulinando Olha só Meu Deus Tá cheio de rato aqui Caraca Tem Coisinha ali embaixo Isso aí Vale a pena eu gastar recurso Pra pegar recurso Sabe-se lá né Vamos ver Aqui ó Vou ver Um negocinho Tá Peguei Fabricar mais um aqui Ok Bom Eu vou ter que usar Eu acho Não tem muito jeito Não Deixa eu mirar aqui Desse lado aqui Ah sai cara E aí Aqui eu jogo Ah não Ui Eu Me movi muito cedo Eita Eita Ai 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 Fogo 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 Não Tá Olha só Eu pensei numa coisa aqui Vamos ver Se funciona Minimamente Aqui ó Eu vou apontar Essa luz Bem pra cá Tá E aí Eu vou jogar Esse odores Aqui Pra esse canto Vamos ver se atrai Todos os ratos Traiu Não Tem uns ratos Presos ali Porque aí ó Eu prendi Os ratos Então a maioria Dos ratos Ficaram presos Ali do outro lado Só que aí Ficou esses aqui Ainda Tinha que ter um jeito De prender Esses caras Pro outro lado Ah Eu podia ter Jogado Pra cá Aí Aqueles passam Agora vai Todos Pronto Isso Aí deu Aí Eu prendi eles aqui Isso Aí agora Eu posso fazer O que eu tenho que fazer Com tranquilidade 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 Que eu ainda não sei Pra onde eu tenho que levar Isso aqui Tudo bem Peraí Eu tenho um negócio Branco aqui Só pular aqui Pra que essa porcaria É só pular aqui Eu acho que é só Pular aqui Não precisa Aquela hora Eu podia ter conseguido Talvez tivesse dado tempo Ok Acho que eu tenho que Seguir por aqui mesmo A ver se tem alguma coisa Opa Que que é isso aqui Ai 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 Sai Fazendo trupicar Peraí Eu voltei Voltei naquela parte Do começo Tá E aí Tem que voltar E refazer Alguma parte Será Ah Atendi Olha só Tem que subir lá Eu acho Preciso colocar a caixa lá Pra subir Vamos ver se dá Se é possível Se é possível Levar a caixa pra lá Acho que agora Eu entendi Ah Eu tava tentando saber Pra onde eu levava Essa porcaria Agora Agora descobri Agora tudo faz sentido Eita 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 Bem discreto Tá bom Não 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 deu nada Aí Boa Isso tá Isso tá Aí garota Agora sim Eu posso subir E subir Aê De boa Não que não pudesse ter escalado aqui Olha só Qualquer pessoa teria subido aqui em cima dessa casinha Teria pulado esse murinho E estaria Estaria de boa Na lagoa Cadê a universidade Tá perto Será Onde é que tá o negócio Onde é que tá o negócio Mas bom galera Eu vou encerrando este vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo de A Plague Tale Não se esqueçam de deixar O feedback aí E aí no próximo vídeo A gente segue Rumo A universidade Ok Então é isso Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo E aí